Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar dela, a DLC de The Ring, que tá um tempinho aí meio esquecida, né? Depois do The Game Awards ali, jogo do ano, deu uma esfriada, mas a galera tá ainda ali esperando coisas e anúncios em relação à DLC. E agora nós temos um anúncio, tá? Mas calma, vamos comentar sobre ele com calma e direitinho aqui. Tá? Antes de começar o vídeo, eu só quero dar dois recados. O primeiro é que a nossa box de Dark Souls, agora dois jogos Souls, já está disponível, né? A nova box. Então você pode adquirir a sua, vem blusa, vem action figure, imãs, cubozinho ali com Crystal Lizard. Então pra você adquirir a sua, eu vou deixar o primeiro link na descrição. E também eu quero lembrar que a gente tem o nosso grupo de promoções ali de consoles, acessórios, eletrônicos, jogos, etc. Pra você participar, é só dar um clique aí embaixo, rapidinho, você tá participando lá. Tem no WhatsApp, tem no Telegram, enfim, tá? Então, recados dados, recados dados, vem comigo pro vídeo. Então, né? O que acontece? Isso aqui, a gente precisa levar com, como eles dizem, né? Como grão de sal. Tem que levar um pouquinho com as dúvidas. Porém, entretanto, todavia, vocês vão entender, tá? O que acontece? Vazou uma conversa num servidor do Discord, em que o Lance McDonald, ele tá participando, tá? E eu já comentei do Lance McDonald diversas vezes aqui no canal. Mas, basicamente, ele é um modder de Aldering, né? De Aldering, não. De Dark Souls, no geral. Foi ele que trouxe, por exemplo, um mod não oficial de 60 FPS do Bloodborne no Playstation, tá? Então, ele é um cara que manja muito da engine dos jogos Souls. E ele vive trazendo coisas, detalhes, e até descobertas ali, né? Dentro dos jogos Souls, Bloodborne, etc. Esse cara, ele tem, mais ou menos, ali, uns contatos. Ele é algo próximo ali na indústria. Ele, por exemplo, ele viu a build, né? Acho que foi a build. Enfim, ele teve um acesso bem antecipado ali nas builds do Demon's Souls, junto com desenvolvedores. E eu acredito que ele já participou de alguma coisa, assim, de forma indireta. É um cara, tipo, ele é meio que insider. Ele faz parte do universo da indústria, principalmente dos jogos Souls, From Software, etc. E ele, né, já tinha comentado sobre a DLC do Coliseu, que seria uma DLC. Mas ele comentou isso bem na época que foi anunciada a DLC. E ele falou aqui exatamente isso no servidor. Tem uma DLC gigante vindo. E ele falou que ele não sabe sobre algumas novas mecânicas de gameplay. Mas ele sabe do que eles estão adicionando, né? E realmente é muito grande. E, né, de acordo com ele, a DLC de Outer Ring vai ser algo gigantesco, tá? E eu fiquei aqui esperando, né? Porque esta matéria, ela começou a circular já faz alguns dias, tá? Foi... Eu vi nos sites aqui mais ou menos dia 25 ali. Tipo, né, estádio 29. Já faz uns 4 dias. Já vai girar pra 5 dias aí que isso rola. Não só aqui no Brasil, em sites gringos. Eu esperei um pouco porque eu queria ver o Lance McDonald's falar. E geralmente ele chegaria e falaria. É feio que eu não falei isso. É montagem, né? Porque eu fiquei na dúvida que essa imagem pode não ser verdadeira. Pode não ser o Lance. Então, guys. Eu acabei aqui só editando, né? Que eu entrei no Discord lá do Lance McDonald's. E eu achei a conversa, né? De fato, foi aberto ali pra público. Foi no chat sobre Elder Ring. E realmente está nas redes sociais oficiais dele. Ele falou isso de fato, essa informação, tá? Ele falou que realmente, né? Que sabe que muita coisa vai ser adicionada. Mas ele não sabe sobre essas mecânicas de gameplay nova. E que o jogo vai ser, tipo, vai ser uma área muito grande. Ele falou que sabe exatamente o quão grande é a DLC comparada com o jogo, tá? Então, ele falou que em relação de tamanho de mapa, sim. É algo muito grande. Entretanto, ele falou que não sabe nada em questão de lore e mecânica. Apenas em questão de tamanho mesmo de mapa de DLC. O que é fenomenal. Então, eu acho que de fato ele pode ter alguma informação, sim. E essa informação sobre a DLC do Elder Ring ser ali real. Ser gigante. É algo que eu acredito que possa, sim, ser verdade, né? É um cara que eu acompanho há muito tempo. Ele tem um histórico ali na indústria. E eu acredito que possa ser, de fato, sim. É óbvio que, como é uma informação falada por um cara que não participa diretamente. Não é um desenvolvedor nem nada do tipo. É óbvio que podem ter informações ali conflitantes e tal. Mas o porquê que eu acho que sim. A DLC do Elder Ring deve ser algo bem grande, tá? Isso se for a primeira, né? Eu não sei se vai ser a segunda, no caso, né? Eu não sei se ele vai ser uma DLC única, tá? Mas por que que eu acho que vai ser, né? A gente já tem uma DLC de Elder Ring, né? Como foi falado, o Coliseu, aquele update gratuito que chegou do Coliseu, etc. Você pode fazer PVP no Coliseu. Ele é uma DLC. E é uma DLC que o próprio Lance McDonnell falou. Já era planejada desde o início pela From Software. Lançada de forma gratuita. Mas ainda assim é considerada uma DLC. DLCs podem ser gratuitas. E que essa é a segunda DLC que é algo muito grande. E vendo o padrão de desenvolvimento da From Software, como pelo menos o Dark Souls 3 que a gente tem de padrão, né? É mais ou menos isso. O 2, ela fez algo um pouco diferente. Mas o 2, ele é meio fora da reta de tudo, né? O 2 foram 3 DLCs. DLCs basicamente do mesmo tamanho e quantidade de conteúdo. Já o Dark Souls 3, ele fez a Estes of Arendelle, que é uma DLC muito tímida, né? Tem dois chefzinhos ali, um chefzinho opcional. Ela é bem fraquinha, de certa forma. E depois eles lançaram a Ringed City, que era uma DLC de mais peso. Com chefes mais icônicos, mapas melhores e por aí vai. E vendo esse histórico, dá a crer que realmente a gente possa de fato ter uma DLC gigante de Elder Ring agora, com muito conteúdo, com base que a gente já teve a primeira DLC, que foi algo mais simples, né? Algo mais bobo. É um coliseuzinho, algo bem básico, tá? E o segundo ponto é que diferente do Dark Souls, né? Dos jogos Souls que a gente tem ali, o Elder Ring, ele óbvio que dá uma margem pra criar muito conteúdo. Por ser um jogo de mundo aberto. Então eles podem simplesmente adicionar um mapa gigante, com muitos pontos e coisas de interesse, que adicionem 20 a 30 horas de gameplay facilmente. The Witcher fez isso, e fez isso muito bem, com a Bloodwine. E o Elder Ring, eu acredito que tem essa capacidade total de fazer uma DLC. A diferença do Dark Souls, que por ser mais fechado, eles conseguem se limitar. Ah, vamos fazer a DLC da Frid, que é uma areazinha de gelo, atravessa a ponte, tem um castelinho ali. O Elder Ring, eles não conseguem muito fazer isso, né? Vai ficar estranho, eles vão fazer uma areazinha pequena, um castelinho. Não dá. Eu acho que, inclusive, a gente vai ter uma área nova, e provavelmente é aquele buraco que a gente tem no mapa de Elder Ring. Eu acho que dá pra preencher aquilo tudo com o mapa. Tá? Óbvio que eu não sei se é isso, ou se a gente vai pra uma outra terra, uma outra área. Tá? Mas o meu palpite é isso. E que vai envolver o Miquela também, novas áreas subterrâneas. Eu imagino uma DLC neste naipe. É o que eu quero, pelo menos. Espero não colocar muita expectativa na DLC, e ela for algo mediano. Tá? Vale lembrar que a DLC sim vai rolar. O próprio Miyazaki falou no seu prêmio The Game Awards, que eles estão, sim, planejando novos conteúdos de Elder Ring. Ainda mais devido ao sucesso. A Kadokawa falou que quer fazer novos conteúdos de Elder Ring. Então, a questão é só o quando, né? E o que vai ser. É o que falta. E a gente vai ter que esperar, né? Eu acredito que esse ano a gente vai ter alguma coisa. Eu não acho que vai demorar mais de um ano pra ter uma DLC desse jogo, não. Eu acredito que esse ano a gente já vai ter anúncios aí. Talvez ali na E3, no meio do ano. Eu acho que vai ter um anúncio esse ano aí, com certeza, né? E é isso, né? Vejo aqui suas expectativas para a DLC de Elder Ring. Eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo, popô, até a próxima. E tchau!